Doze horas e um minuto. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os fatos. Uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Hoje eu estou novamente aqui com muita alegria recebendo o companheiro Astrogildo Júnior. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado. A alegria é minha. É um prazer enorme, uma satisfação. E agradeço a oportunidade de estar novamente aqui na rádio, compartilhando com os ouvintes um pouquinho do nosso conhecimento da doutrina espírita. Com certeza. Na semana passada nós tratamos, no Analisando os Fatos, da tragédia de Brumadinho, cidade de Minas Gerais, que passou pela situação trágica do desencarno de diversos companheiros. Acho que mais de 200 foram pessoas desaparecidas. E nós tentamos entender a luz da doutrina espírita, é os desencarnos coletivos. Recebemos aqui o Roberto Dutra, foi maravilhoso. Refletimos dentro daquilo que a doutrina espírita nos traz de explicação, porque é uma doutrina que, apesar da dificuldade de muitas pessoas de entender, ela traz uma explicação racional, ainda que isso não diminua a nossa dor, a nossa tristeza, mas entender a justiça de Deus. Por que tantas pessoas desencarnaram daquela forma? E eis que passa uma semana e novamente a gente se vê diante de uma tragédia, que foi o desencarne dos meninos, garotos de 14, 15, 16 anos, da escolinha, da base do Flamengo. Uma coisa que chocou a todos nós, porque o tipo de morte, nós temos, se tem uma morte que a maioria das pessoas teme, é a morte morrer queimado. Os próprios cristãos, lá no início da história do cristianismo, os algozes dos cristãos, aqueles que perseguiam os cristãos, o que eles faziam? Eles prendiam os cristãos e muitos eram queimados vivos, porque sabia-se que era uma morte dolorosa, que era uma morte que ia chocar, que eles queriam fazer o espetáculo do medo, eles queriam causar impacto. E muitos cristãos deram a vida pela causa cristã, aceitaram morrer queimados, mas não negaram Jesus. Vamos falar sobre isso hoje também. E, evidentemente, que isso causou uma grande comoção ao longo dessa semana. Os nossos ouvintes, vocês, mandando mensagens, todos nós, com certeza, nos sentimos impactados com esse acontecimento trágico no Clube de Regatas do Flamengo. E agora, ontem, nós também fomos pegos de surpresa, também com o desencarno de uma pessoa muito conhecida, muito respeitada, no mundo do jornalismo, da comunicação, que é o jornalista Ricardo Boechat. Mas, sobretudo, pela forma como ele veio desencarnar, porque só o desencarno de uma pessoa pública já é algo que mexe com todos, porque são pessoas queridas, são pessoas que são acompanhadas. Mas o nosso companheiro, o Ricardo Boechat, ele sofreu um acidente, junto com o piloto do helicóptero, o helicóptero caiu, ele chegou a tentar salvar-se pulando do helicóptero. Mas, a gente tem estudado aqui frequentemente, quando chega a hora da morte, não há como escapar, ele pula para tentar salvar a sua vida e o helicóptero acaba caindo em cima dele. E ele ainda tenta sair, mas ficou preso às ferragens, uma mulher, uma mulher corajosa, digna, ela desceu da moto, ele estava com o seu esposo, ela desceu da moto, foi tentar salvar as pessoas que sofreram um acidente no helicóptero, ela viu que não dava, conseguiu salvar o motorista do caminhão, que saiu praticamente ileso, com alguns ferimentos, e ela disse que ainda quis tentar salvar o Ricardo Boechat, que ele ainda estava vivo, devido ao fato dele ter pulado do helicóptero, ele ainda estava com a mão, mexendo com a mão e pedindo ajuda, mas impediram ela de chegar perto, e realmente, se ela chegasse perto, ela teria desencarnado junto, porque pegou fogo, houve uma explosão e não havia mais o que fazer. E o jornalista Ricardo Boechat acabou desencarnando de uma forma difícil, dolorosa, também queimado durante a explosão. E aí eu chamei o astrogíodo hoje aqui, porque se semana passada nós falamos de desencarnos coletivos, hoje nós vamos falar sobre a questão das mortes dolorosas. Em que sentido dolorosas? Não só no sentido material, mas no sentido de dor na alma. Tem a questão de morrer queimado, sim, que é algo que nos preocupa, o nosso ouvinte quer saber que tipo de morte é essa, por que uma pessoa tem que passar por essa morte? A gente se lembrou na semana passada do circo em Niterói, que pegou fogo e muitas centenas de pessoas morreram. Por que existem essas mortes? Por que existem mortes dolorosas? Tem gente que fala assim, ah, eu queria morrer dormindo. Será que morrer dormindo vai fazer uma diferença no despertar do espírito? São muitas perguntas e o astrogíodo está aqui com a gente hoje para tentarmos, dentro da doutrina espírita, responder a essas perguntas. A matéria que a gente trouxe foi sobre, claro, a divulgação foi feita ainda na questão dos jovens que desencarnaram, jogadores do Flamengo, da base do Flamengo. E a gente traz aqui a matéria com um dos sobreviventes, está no portal Globo. O título é o seguinte, Me sentindo acabado por não ter conseguido tirar todos, diz sobrevivente de incêndio no Ninho do Urubu. Há três dias, no caso mais dias, o Felipe Cardoso, de 15 anos, comemorava sua contratação na categoria de base. Então, eles tinham acabado de ser promovido ali, entrado na categoria de base, eles estavam muito felizes. E a matéria diz o seguinte, O jogador Felipe Cardoso, de 15 anos, ele sobreviveu ao incêndio que acometeu o Ninho do Urubu, um centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Isso foi na sexta-feira passada. Contratado nesta semana, para a categoria de base do clube, o adolescente afirmou estar se sentindo acabado, por não ter conseguido tirar todos os amigos, os colegas que estavam ali, dormindo no alojamento. Segundo o corpo de bombeiro, dez pessoas morreram. E aí, o Felipe pergunta o seguinte, Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Que é a pergunta que todos se fazem, Astrogido. Por que, meu Deus, essa tragédia? Eu estou bem, por pouco não estaria vivo. Deus é maravilhoso. Luto eterno. Só quer esquecer aquelas cenas. Lamentou ele, Felipe, em seu perfil no Instagram. É interessante essa questão de Deus. A gente conversou sobre isso semana passada, o Astrogido estava acompanhando, eu acredito. Porque quem sobrevive, diz, Deus é maravilhoso, eu estou vivo. E a família de quem morreu, pergunta a Deus, por que, meu Deus? Então, é aquele conflito, que só a doutrina espírita, com todo respeito, gente, a todas as religiões, mas a doutrina espírita traz uma explicação racional. Qual o critério de Deus? Por que uns sobrevivem? Por que alguns meninos conseguiram sair e outros não? Aí, pessoas dizem, ah, mas foi azar ou foi sorte? Se existisse azar ou sorte, não existiria Deus, porque não haveria justiça. Então, são muitas perguntas. E a gente traz aí o Astrogido agora, para começar a conversarmos, dentro da doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, como entender, Astrogido, a questão das mortes, as chamadas mortes dolorosas. Morrer queimado é algo que nos traz muito medo, que nos traz muito pânico. Algumas pessoas, só em pensar nisso, passam mal. Por que um espírito passa por uma morte tão difícil como essa? Bom, vamos começar pensando, lembrando, dos fundamentos que a doutrina nos esclarece. Nós somos espíritos em evolução. Segundo o livro Espíritos, naquela classificação simples, nós temos três grandes grupos, sendo que o primeiro é de espíritos imperfeitos, o segundo de espíritos bons e o terceiro de espíritos puros. Como espíritos imperfeitos, ainda estamos fadados às grandes imperfeições, aos grandes desvios dos ensinamentos do nosso Pai. E por isso, seguindo as suas leis, as leis de Deus, temos a lei de ação e reação, de causa e efeito. Tudo o que nós fazemos tem uma consequência. Se fazemos coisas boas, temos consequências boas. Se fazemos coisas ruins, temos consequências ruins. Isso faz com que a nossa trajetória se defina previamente pelos atos que fizemos no passado, pelo nosso pretérito. Então, como somos imperfeitos, ainda fazemos muitas coisas equivocadas, cometemos muitos erros, fazemos muitas coisas que não são boas, para não dizer ruins, e, obviamente, temos que assumir as consequências disso. E aí as consequências se manifestam das mais variadas formas. Mas quando nós estudamos um pouco a doutrina, nos aprofundamos no conhecimento da doutrina, nós vamos vendo o quanto Deus é misericordioso conosco. Primeiro, que Ele não cobra de imediato tudo o que devemos. Ele parcela isso em muitas prestações. E segundo, que nos dá todo o amparo durante essa cobrança. E terceiro, nos possibilita facilitar ainda mais essa cobrança com as nossas ações, com o nosso livre-arbítrio. Então, se nós temos grandes débitos e começamos a resgatá-los antes, nós atenuamos as consequências desses débitos. Então, nós temos várias oportunidades. Mas, dentro desse processo evolutivo, nós ainda temos alguma dificuldade. E, muitas vezes, cumprimos o que está na lei de Deus e somos levados a passar por situações bastante difíceis, como essas formas de desencarne. Nós já estamos aqui com muitas participações. É claro, é um tema que desperta grande interesse, dúvidas dos nossos ouvintes. Os canais de comunicação da Rádio Rio de Janeiro já estão abertos. Então, você pode ligar para a gente no telefone 3386-1400. 3386-1400 é o telefone da Rádio Rio de Janeiro. Você pode mandar mensagem também pelo WhatsApp no telefone 984-86-7633. Estamos ao vivo pelo Facebook. Você também pode curtir, comentar, compartilhar. Você pode acessar o site da Rádio Rio de Janeiro, radioredejaneiro.am.br. Vai na opção do menu, ouça ao vivo. Então, você pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro de qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo. Nós temos aqui algumas questões. O livro dos Espíritos, o Astrogildo trouxe para a gente aqui algumas questões que explicam, Kardec, questionam os Espíritos sobre a questão da morte dolorosa. O que os Espíritos falam sobre isso, Astrogildo? Então, vamos lá. Nosso livro dos Espíritos, que é o consolador nos ajudando a compreender todos esses processos, na questão 154, Kardec pergunta aos Espíritos, é dolorosa a separação da alma e do corpo? E o que os Espíritos respondem ao Kardec? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o Espírito, que se vê chegar ao termo o seu exílio. Na morte natural, que não é o caso que nós estamos abordando, mas é bom esclarecer, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. E nós vamos ver mais à frente que quando nós falamos mesmo das mortes violentas, das mortes trágicas, nós observamos que no momento pré-morte, aquela agonia causa algum estresse, sim. Mas no momento da morte em si, já não há mais a dor, já não há mais aquela agonia. A misericórdia divina nos permite vivenciar aquele instante da separação, do desligamento dos nossos laços, do Espírito com a carne, de forma muito tranquila. Muitas vezes, mesmo em casos mais trágicos, o Espírito já está adormecido no momento desse desligamento. Então, existe um desgaste, existe uma agonia, sim, existe uma agonia pré-morte, que é resultado da lei de causa e efeito. São as consequências que precisamos passar. Mas o momento da morte é um momento que, pela bondade do nosso Pai, do Criador, já não é tão quanto nós imaginamos, já não é tão duro. Na questão 161, também, de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte, em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? E os Espíritos responderam, Geralmente, assim é. Mas, em todos os casos, muito breve é um instante que separa, que medeia entre uma e outra. O Espírito, nesta hora, o astrogido foi muito feliz. Quem já passou por uma situação limite, a gente, nessa hora, não consegue pensar muito. Aqui, conversando agora, a gente tenta imaginar o sofrimento de uma pessoa que passou por uma morte dessas. Mas só quem passou é que pode relatar bem o que seja isso. E cada um vai relatar de uma forma diferente, porque vai depender daquilo que a gente traz dentro de nós. Eu estou com um relato aqui que está no livro Somos Seis, é um livro do Chico Xavier, com mensagens de Espíritos diversos. E tem um caso, que é o caso da Volkmar. Isso já foi relatado até em programas na Rede Globo, da mensagem, através da psicografia do Chico, que a Volkmar trouxe. Porque a Volkmar desencarnou no incêndio do edifício Joelma, em São Paulo. Um incêndio que marcou, até hoje, quando nós vemos as imagens, foi uma coisa muito impressionante. As pessoas se jogavam, algumas querendo fugir do fogo, outras na esperança de serem, de alguma forma, amparadas pelos bombeiros lá embaixo do prédio. E foram cenas muito difíceis de a gente ver até hoje. A Volkmar estava lá dentro. E ela, pouco tempo depois do desencarne, ela deu uma mensagem pelo Chico Xavier. E ela diz o seguinte na mensagem. Quando eu recebi o impacto da notícia do fogo, o tumulto fora da sala não era pequeno. O propósito de fazer com que o trabalho rendesse habitualmente nos isolava dos ruídos exteriores. Quer dizer, eles não tinham noção do que estava acontecendo. Quando eles foram saber que havia um incêndio, o fogo já tinha tomado o prédio. E ela diz que atendeu automaticamente ao impulso que nascia nos outros companheiros de descer. Mas ela viu que não dava. Depois eles tentaram subir, porque imaginava-se que os helicópteros poderiam salvar. Mas ela viu que também não seria possível. Aí ela diz assim, Eu entendi tudo e orei. Orei como nunca, lembrando toda a minha vida num momento só. Porque os minutos de expectativa eram para nós um prolongado instante de expectativa sempre maior. Tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida, que um brando torpor me invadiu pouco a pouco. O calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim, com minudências de registro. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim na margem da vida espiritual que devíamos aceitar com fé em Deus. E eu aceitei. Os amigos espirituais, destacando-se meu avô Álvaro, comigo durante todo o tempo, não me deixaram assinalar quaisquer violências, naturais numa ocasião como aquela, da parte daqueles que nos removiam do caminho em que se acreditavam no rumo da volta, que não mais se verificaria. Então, ela relata para a gente, Estrogildo, que naquele momento em que ela viu que não tinha mais saída, ela orou e se entregou a Deus. E ali mesmo, ela sentiu um torpor, ela adormeceu, e ela sequer sentiu aquela morte. Com todos foi assim? Não. Cada um tem a sua necessidade. Mas nós estamos vendo que os espíritos, muitas vezes, eles retiram, conforme a gente leu aqui na 162, na 161 também, que o espírito pode ser poupado daquele momento. Cada um de acordo com essa necessidade. Então, a Valkymar mostrou isso para a gente. E pouco tempo depois do incêndio, horas depois, ela já estava desperta no mundo espiritual. A gente vê aí a importância das nossas condutas, do que nós fazemos, e o quanto isso é reconhecido por Deus na nossa trajetória. Não podemos esquecer que a justiça divina, ela é... Nós não temos adjetivos para dizer, para qualificar, porque qualquer adjetivo que nós usemos é um adjetivo que usamos para humanos. E para qualificar algo de Deus, fica mais difícil. Mas a justiça é perfeita. Então, de acordo com o nosso merecimento, vamos ter condições melhores. O fato de alguém, numa situação dessa desespero, ao invés de se desesperar, de se colocar contrário a Deus, buscar a oração, permitiu a ela ser acolhida, ser recebida, e não passar por aquela agonia que outros indivíduos revoltados... Ela vai relatar isso aqui. Revoltados, que sem fé, que não acreditam, tiveram que experimentar. Nós vamos evoluir, ou pelo amor, ou pela dor. A gente lembra, o Astrogildo, a questão da fé. Naquele momento, a Volkmar era espírita, ela para e faz a oração dela. O nosso amigo, o nosso companheiro Ricardo Boechat, jornalista que desencarnou, ele se dizia ateu. Ele dizia que não acreditava, que ele respeitava, mas que ele não acreditava na existência de um Deus. E algumas pessoas questionaram, mas ele era ateu. O que vai prevalecer na hora da morte, não é o fato de nós sermos espíritas, evangélicos, católicos, budistas, ou ateus. O que vai prevalecer é aquilo que nós carregamos dentro de nós. Tem muito ateu que é melhor do que muito religioso. Mas é evidente que a oração, num momento como esse, ela é um bálsamo, ela é uma coisa que ajuda demais no processo de desencarno, de qualquer um de nós. Se a gente puder desencarnar em oração, tenham certeza que a nossa desencarnação será diferente. No segundo bloco, eu vou trazer uma história que me emociona sempre, que é a história de Joana de Cusa. Ela morre queimada, como uma marte cristã, mas ela não nega Jesus. Mas a gente vai deixar isso para o segundo bloco, agradecendo aí a participação de vocês. Vou trazer também as participações, para o Astro Gil do começar a responder aqui as perguntas. E já já voltamos com o programa Analisando os Fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Rádio Rio de Janeiro Divaldo Franco no Rio. Vem aí o Seminário Beneficente com Divaldo Franco, organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema, Mediunidade e Redenção Humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças entre médiums espíritas, médiums não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet, pelo site map.org.br, Facebook, MAP, o underline oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas. E-mail, contato, arroba, map.org.br, e informações 3392-5600 ou 3392-5700, repetindo, 3392-5600 ou 3392-5700. Você se esforçou para se preparar para o Enem. Agora, você não pode perder a chance de usar a sua nota e decidir o seu futuro. As inscrições para o FIES, para você conquistar um financiamento para o seu curso em uma universidade particular, vão de 7 a 14 de fevereiro. Fique atento aos prazos. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria amada Brasil. Manhã na Rio! Alô, amigos! Eu sou o Cláudio Ferreira, apresentador do Manhã na Rio, e estou aqui para falar para vocês que o Manhã na Rio está de cara nova. Muito mais informativo. Nosso programa agora é de 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta, e a gente pode se encontrar aqui, pelos 1400 AM, no site, rádio rio de janeiro.am.br, e também na live, na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro, no Facebook, Rádio Rio de Janeiro. Rádio toda a família pode ouvir. Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento, levada ao ar pela Instituição Espírita, que presta um serviço de hóspede, e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Succini. Falando de Arte, é um programa que ressalta as atividades artísticas do movimento espírita, destacando teatro, cinema, música, poesia, artes plásticas, literatura, enfim, as manifestações culturais e espíritas, trazendo reportagens, notícias de eventos, entrevistas, entre outros temas. Não perca! Toda segunda-feira, às duas da tarde, sempre ao vivo, falando de arte. A apresentação de Marcelo Gonzalez e equipe. Doze horas e vinte e sete minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apreciados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vocês que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, você que está aí pelo site da Rádio Rio de Janeiro, ouvindo a gente de todos os lugares, do Rio, do Brasil, do mundo, você que está com o seu radinho de pilha, aí firme e forte, tem gente que fica procurando, andando pela casa todinha, procurando onde que a rádio pega melhor. Muito bom. E aí, quando encontra aquele cantinho, aí vira o cantinho sagrado, né? Poxa, aqui a Rádio Rio de Janeiro pega bem. Por quê? Nem todo lugar, as frequências da rádio, vão chegar com aquela qualidade que a gente deseja. Mas eu vejo pessoas na Zona Sul, que é um lugar que qualquer rádio tem dificuldade para ter um bom sinal, que elas conseguem encontrar um cantinho da casa delas, que a rádio toca bem, aí aquele vira o cantinho sagrado. O rádio fica ali, ninguém toca, ninguém mexe, porque a Rádio Rio de Janeiro, ela traz não somente o esclarecimento da doutrina espírita, mas ela traz a consolação. A gente tem aqui, por exemplo, a participação da Elza Bayer Kandal, ela diz, grata por abordar este assunto tão necessário neste momento. O programa Analisando os Fatos, ele tem esse objetivo, trazer os temas da atualidade para serem abordados à luz da doutrina espírita. E nós não podemos fugir dessa realidade, desse momento difícil que nós estamos vivendo. Eu confesso, eu que sou psicólogo, o psicólogo é alguém acostumado, habituado, faz parte da sua profissão ouvir histórias muito difíceis, às vezes histórias trágicas. Mas eu confesso que esses últimos dias têm sido difíceis, até para mim, porque a gente vai acompanhando pela televisão o sofrimento de tantas pessoas, aquelas pessoas que estavam ali, trabalhando lá em Brumadinho, e de repente suas vidas foram ceifadas de uma forma que elas não tiveram tempo para pensar. Temos recebido as comunicações nas reuniões mediúnicas, muito semelhantes ao que aconteceu em Brumadinho, e vemos a surpresa do espírito quando ele, de repente, tudo desaba, e ele não sabe o que aconteceu. Muitos ainda se acham vivos. Eles não têm ideia de que desencarnaram. Olha o que é a morte, Astro Gildo. Muitos espíritos sequer sabem que desencarnaram. Não tem essa percepção. Esses jovens que estavam ali, da base do Flamengo, foi tudo muito rápido. A grande maioria, o Astro Gildo citou isso também, eles não sentiram o fogo, porque muito antes do fogo chegar aos seus corpos, a fumaça que foi emitida com o incêndio, com o ar-condicionado que pegou o fogo, já fez com que eles desmaiassem. Então, muitos desses jovens não têm sequer noção de que desencarnaram. Tivemos ontem uma comunicação também na Casa Espírita que a gente tem tido uma violência muito grande aqui na cidade do Rio, e um jovem deu uma comunicação, ele morreu numa dessas trocas de tiros, entre policiais e bandidos, ele foi vitimado, e ele não tinha a menor noção de que estava morto, ele estava fugindo ainda. Isso é uma morte trágica, mas que ele mesmo, naquele desespero, na agonia que o Astro Gildo falou, ele não sabe que desencarnou. Então, a gente acolhe, a gente conversa, a gente pede, você acalma, você está protegido aqui, vai ficar tudo bem, os médicos vão cuidar de você. E ele falou, mas a minha família tem que saber, fique tranquila, sua família vai ser avisada. Porque a nossa função ali não é chocar o espírito, é acalmá-lo. Mas olha como a morte, olha a visão que o espiritismo traz da morte. A morte não é só aquele momento em que tudo se apaga, tudo se acaba. A vida continua sempre, o espírito vai continuar. Agora, como vai ser se despertar, essa é que é a grande dificuldade. Vamos mandar aqui os abraços, está aqui a Aline Carvalho, Carvalho, também participando com a gente. A Elza Bayer está dizendo que ela também é psicóloga e compartilha dos sentimentos nesse momento. Com certeza, porque as pessoas acham que o psicólogo não tem coração. O psicólogo não chora, o psicólogo não tem medo. Não, nós somos seres humanos. O médico também adoece. O médico trata a doença, mas ele também adoece. Isso faz parte, nós estamos todos juntos e sentimos da mesma forma. A maneira como iremos reagir às situações é que vai variar de acordo com aquilo que nós carregamos dentro de nós. Daí a importância da fé, a importância da gente confiar em Jesus e saber que nada acontece sem a sua permissão, ainda que seja algo trágico, ainda que seja algo doloroso. Mandar um abraço também para a Valéria Carvalho, que está aqui com a gente. mais quem aqui. Vamos ver a Marisa Tabaldi, a Elisete Castelar, a Sueli de Almeida, a Renata Albuquerque, a Andréa Mara Gomes, a Carla de Steno, a Elisete de novo aqui, a Verônica Monteiro, Ana Maria Rocha, Solange Helena, Suzana Jardim, um grande abraço, Cláudio Avelino, Gustavo Lima, obrigado pelo carinho, Gustavo, o Shirley do Rosário, está mandando um abraço para o Astrologido, ela é lá da União Espírita Carlos Chagas. Que bom, um abraço para a Shirley, sim. Os nossos centros são vizinhos, estamos ali praticamente um ao lado do outro, é o Centro Espírita Maria Madalena, que fica... Sargento Ferreira, em Ramos. Isso, e o Sargento Ferreira, número 273. 273. E a União Espírita Carlos Chagas, que fica na Rua Nossa Senhora das Graças, número 364. Está ali todos os dois com poucos metros de distância um do outro. 5 ou 6 ruas de distância. É isso aí, o Astrologido está sempre lá colaborando com a gente, a gente quando pode, estamos lá com o Astrologido no Maria Madalena também. Um abraço para a Viviane Batista, para o Paulo Cordovil, o Valdenir Oliveira, Beto Orlando também, um grande abraço, querido amigo, está sempre com a gente. a Elisabeth Ederli, viu Elisabeth? Eu sempre esqueço, mas vamos lá. A Alba Valéria, a Ana Rita, todo mundo participando, tem muita pergunta, vamos às perguntas também, à participação de vocês aqui do Facebook. Vamos lá, o Pedro Luiz do Valqueiro, ele diz que está na escuta, gostando muito do programa, nós que agradecemos a presença aí de todos vocês. a Maísa de Campinho, a Rosângela Costa, do Rio Cumprido, ela diz, boa tarde, queridos irmãos, sabedores que somos, nós espíritas, que nada acontece por acaso, nos cabe tentar então consolar e amparar os que não têm conhecimento. Não nos cabe julgar a dor e sim aliviá-las. Conhecimento não implica em frieza e indiferença a dor. Perfeito, não é, Astro Gil? Sim, sim. Então a frase da nossa irmã aqui, vamos ajudar, vamos consolar, vamos amparar, porque o conhecimento não implica em frieza e indiferença a dor. Viu, Elisete? Elisete que está preocupada, aquela diz que está sofrendo com tudo isso, todos nós estamos sofrendo. Não é porque nós entendemos que deixamos de ser humanos. Sentimos realmente o que essas famílias estão passando, principalmente. Os nossos irmãos, nós sabemos que eles estão cumprindo uma etapa do processo evolutivo deles que, na verdade, eles deram um passo à frente. O desencarne desses irmãos foi um passo, uma conclusão de uma etapa. Agora, para aquelas pessoas, os parentes, os familiares, as pessoas próximas, essas que custam a entender e a assimilar esse momento. e a gente sabe que elas estão sofrendo muito e nós estamos sofrendo. E aí é muito importante as nossas preces, a nossa oração, a nossa vibração positiva para que esses irmãos possam estar recebendo esse amparo, essa ajuda. Porque eles estão vivos. A nossa oração é fundamental e nós, espíritas, não só acreditamos como temos a convicção disso, que a nossa oração vai ajudar no despertar desses irmãos. Sem dúvida. Que não é fácil, gente. Vamos nos colocar, Astrogilo, num lugar, você ter uma morte trágica, você está num lugar e de repente no desabamento você morre e não sabe que morreu ou você tem uma morte por asfixia, queimado, é uma morte trágica e isso impacta o espírito. Evidente que a oração num momento como esse é um refrigério para a alma. Sem dúvida, sem dúvida. São energias que vão ajudar e que todos nós podemos. Podemos, na verdade, como espíritas, já temos a obrigação de fazer. Vamos continuar contribuindo. A Cláudia Avelino está muito feliz aqui. Obrigada, queridos. Muito feliz por conseguir, pela primeira vez, falar com vocês ao vivo. A alegria é nossa. Querida Cláudia, os nossos ouvintes, até em homenagem ao jornalista Ricardo Boechat, uma das coisas que eu mais admiro no Ricardo Boechat, admiro porque ele continua vivo, não vou dizer admirava, porque ele continua vivo. O espírita não pode ter essa linguagem. Ele não morreu, ele continua vivo. o corpo físico, ele teve que deixar, mas a alma continua. Era essa relação que ele tinha como jornalista com os seus ouvintes. O ouvinte é a razão de existir de uma rádio. E a Rádio Rio de Janeiro pensa exatamente assim. São por todos vocês que nós estamos aqui. Nós estudamos a doutrina espírita, nós sofremos juntos, nós compartilhamos desse sentimento de dor, de dificuldade, de tristeza juntos, porque a doutrina espírita, ela não tem essa frieza que falam. Doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E consolador, o nome já diz. O consolador é para consolar, é para confortar. Os nossos ouvintes que nos acompanham, que sofrem de diversas dificuldades financeiras, emocionais, sentimentais, familiares, eles encontram na Rádio Rio de Janeiro a consolação. Trazer a doutrina espírita, a instrução, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso é o fundamental. E nós estamos aqui por todos vocês. Cada ouvinte que está aqui escrevendo, que está falando agora, que está se sentindo em paz, que está se sentindo confortado diante de tanta dificuldade, tantas coisas que têm acontecido, nós repetimos muitas tragédias. Por que será? É um aviso para todos nós, para que a gente entenda o valor da vida. A vida humana é extremamente frágil. Nós brigamos por nada, nós nos desentendemos por nada, vamos compreender mais, vamos julgar menos, vamos perdoar, vamos procurar viver em paz. Porque a hora que chegar o nosso momento, e aí tem uma pergunta aqui da Tereza do Valqueire, quando chegar o nosso momento de partir, com certeza a nossa conduta, a nossa vivência vai ter uma interferência muito grande. Ela pergunta o seguinte, ô Astrogildo, a Tereza do Valqueire, a forma de conduzir a vida atual também pode amenizar a dor de um desencarne violento? Olha a questão interessante aqui da Tereza do Valqueire, eu vou repetir, a forma como a gente conduz a nossa vida atualmente pode amenizar a dor de um desencarne violento? Não é mesmo? Saber, através dessa doutrina maravilhosa, que cada um de nós deverá expiar as suas faltas, mas tendo a certeza de que estamos sendo amparados, é o que nos dá força e fé. Perfeito. É a Tereza do Valqueire. Tereza, né? Sem dúvida, Tereza, a justiça de Deus trabalha em cima do nosso mérito. Ele coloca tudo à nossa disposição e deixa que nós façamos as escolhas e as ações. Então, o nosso comportamento hoje, sem dúvida, vai definir o nosso futuro. O Chico dizia para a gente que eu não posso mexer no meu passado, eu posso alterar o meu passado, mas eu posso fazer um presente que ajude no meu futuro. E aí está a tua resposta, sem dúvida nenhuma. O meu comportamento hoje, buscando ser melhor, melhorando a minha sintonia, melhorando a minha prática, melhorando o meu comportamento, vai promover um futuro melhor do que eu tenho hoje, melhor do que o meu presente. Então, todas essas dívidas que nós trazemos aí do passado, das nossas outras encarnações, elas vamos ter que quitar. Mas se nós nos anteciparmos com boas ações, com bom comportamento, buscando o entendimento, evoluindo, sem dúvida que esse pagamento vai ficar muito mais fácil, vai ser atenuado sim. A misericórdia divina também nos proporciona isso. O apóstolo Pedro coloca em uma de suas epístolas a seguinte frase, o amor cobre a multidão dos pecados. Quem faz o bem, quem ama, ainda que tenha que passar por uma desencarnação dolorosa pelo olhar humano, será amparado. O despertar de cada um vai ser diferente. Eu estava lendo o livro Somos Seis e li o relato da Volkmar no primeiro bloco. A Volkmar estava no incêndio do edifício Joelma em São Paulo, um incêndio que marcou a história de São Paulo, um evento extremamente trágico e doloroso. E ela diz que na hora do incêndio ela tentava fugir como todos, tentava primeiro descer, viu que não dava, depois tentou subir para os helicópteros e resgatar, ela também viu que não dava e ela decide parar e orar. Ela faz uma oração como ela nunca fez na vida dela e ela disse que ela foi tomada por um suave torpor e ela adormeceu e ela não viu aquela morte, ela não sentiu aquela morte. E ela vem dizer para a gente o seguinte, mas quem pode se gabar de ser mais forte que os outros numa ocasião, qual aquela em que nos vimos todos agoniados e alterados sem qualquer possibilidade de opção? É desesperador, Astrogildo, a gente se vê dentro de um prédio, a gente vê um incêndio, a gente sabe que a chance de a gente desencarnar ali queimada é imensa, é um desespero muito grande e nesse momento a oração foi aquilo que ajudou a ela extremamente. Isso é uma mensagem, repito, para quem está perguntando, o livro Somos Seis, Psicografia de Francisco, Cândido Xavier. E a Vocimar continua, Eu chorei muito, mas Deus não nos abandona. Nunca. Por alguns poucos dias eu estive quase que constantemente ao seu lado, da mãe, até dar-lhe a certeza de que devíamos estar em paz. O meu avô e outros amigos me ajudaram e prossigo na recuperação necessária. É uma outra coisa que os ouvintes estão mandando aqui. A espiritualidade está ali. Aquelas pessoas que desencarnaram em Brumadinho estão amparadas. Ninguém desencarna só. Esses jovens também estão amparados espiritualmente. Todos estão sendo cuidados. Todos ficarão bem. As pessoas também estão falando assim, vocês têm que falar de quem está ajudando. Sim, claro. Aquele que está ali ajudando no resgate, os bombeiros, os voluntários, isso é amor ao próximo. Sem dúvida. Aquela companheira que eu citei ontem no desencarno do Boechat, ela vinha de moto com o marido, ela desceu da moto, ela conseguiu tirar, tem as imagens na televisão, ela tentando tirar o motorista de dentro do caminhão e ela disse, eu queria muito ter ido pegar na mão do Boechat, ela não sabia quem era, mas ela viu a mão pedindo ajuda, mas ela disse que não deixaram e realmente ela disse, se eu tivesse chegado lá, eu teria morrido junto, porque assim que ela fez menção de ir, houve logo em seguida a explosão. mas assim, a caridade é alguém que não pensa duas vezes, Astro Gildo, desce de uma moto e vai ajudar, sem pensar na própria vida. Se não fossem as pessoas segurarem ela, ela provavelmente teria desencarnado, nesse sentido, a gente não sabe, mas aos olhos humanos, diante de um... Pensamos nós que sim. Por isso que não permitiram que ela fosse, porque não era a hora dela, porque seria até uma forma de morrer doando a própria vida, mas alguma missão na Terra aquela moça ainda tem, porque ela não pensou duas vezes, ela disse, eu não pensei se eu poderia morrer ou não morrer, eu ia, e eu queria puxá-lo e tirá-lo dali, porque o Boixá ficou embaixo do helicóptero, ele pulou, tentando se desvencilhar, mas o helicóptero caiu em cima dele, e ela ia tentar puxá-lo. Se fosse o momento dela desencarnar, ia desencarnar de uma forma heróica, tentando salvar, mas como não era a hora dela, as pessoas impediram. Agora, ainda sobre o despertar, a Volkmar vai dizer que cada um acorda diante de uma tragédia de forma diferente, e ela diz o seguinte, os irmãos hospitalizados, isso no livro Somos Seis, a mensagem da Volkmar, os irmãos hospitalizados, os que se refazem dos choques, os que se reconhecem desfigurados por falta de preparação íntima, na reconstituição da própria forma, e os que se acusam doentes são ainda muitos. Então, ela percebeu, a Volkmar desencarnou no mesmo incêndio. Mas as condições dela eram outras, né? Mas ela observou que cada um ali que desencarnou naquela situação estava reagindo de forma diferente, que tem a ver com o que a Tereza do Valqueira colocou. a nossa vida hoje, o nosso comportamento moral hoje, irá certamente interferir de maneira decisiva na nossa morte do corpo físico e depois, e sobretudo depois, no despertar no mundo espiritual. Assim como em todos os outros resgates que temos ainda por fazer. Exatamente. Vai interferir em todo o nosso futuro, sem dúvida. É importante que a gente tenha essa clareza. Nós não estamos fadados ao sofrimento, a ficarmos definitivamente sofrendo por coisas que fizemos. Temos a oportunidade ainda de nos adiantarmos neste pagamento dessas dívidas. E aí o comportamento atual é fundamental para a gente. O pessoal está perguntando aqui, Estrogildo, a questão dos desencarnos coletivos e a questão da transição planetária. muita gente também comentando sobre um vídeo que circula na internet chamado Data Limite. Chico Xavier teria falado sobre esse assunto no programa Pinga Fogo da Extinta TV Tupi, um programa que fez uma enorme audiência, uma das maiores audiências da história da televisão brasileira. Na semana que vem, tudo leva a crer, vou tentar fazê-lo porque a gente nunca sabe, o Analisando os Fatos está sempre em cima do fato, mas a nossa ideia é falar sobre isso. o que é essa Data Limite? O que Chico Xavier quis dizer com Data Limite? Muita gente está falando em fim do mundo, entenderam tudo errado, não é nada disso. Nós estamos sim passando por uma transição planetária. Allan Kardec já coloca isso no livro A Gênese, quando ele vai falar da mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Jesus já fala no Apocalipse de João sobre a mudança que aconteceria na Terra com muitas dores, com muitas tragédias, estamos efetivamente vivendo o fim dos tempos, mas não do mundo, destes tempos, não é isso, Astro Giro? O tempo dessa fase da nossa evolução, nós estamos no mundo de provas e expiações e já estamos em vias de nos tornarmos um mundo de regeneração. nessa passagem, nós temos que lembrar que estão reencarnados espíritos que estão tendo a última oportunidade de dar o passo para a regeneração. Então, tudo isso que está acontecendo, toda essa conturbação, as pessoas que estão envolvidas, alguém falou aqui sobre a questão dos governantes, a responsabilidade deles, sem dúvida nenhuma, é a oportunidade que eles estão tendo de despertarem, mudarem seus comportamentos para que com as suas atitudes eles melhorem o futuro, porque já tem uma série de débitos, de dívidas que terão que arcar no futuro. Então, se eles quiserem começar a melhorar isso, inclusive evoluindo para um mundo de regeneração, o momento é agora. Temos que seguir o que a Terezinha, a Terezinha, fez um comentário sobre o comportamento atual, é melhorar o comportamento para que a gente possa, para que eles possam seguir com o grupo. Mandar um abraço aqui para a Sueli Alonso, o Renato Souza, um abraço Renato que já esteve aqui conosco e voltará no Analisando os Fatos. Ele diz assim, boa tarde a todos, difícil falarmos deste tema, principalmente para aqueles que não são da doutrina. Ontem, eu assisti a um vídeo sobre a vida no plano espiritual de Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Calma aí, é do Chico Xavier, não é isso? Pelas mãos de Chico Xavier. Dá a explicação de como acontece a separação da alma e do corpo pela desencarnação. De certo, que eles estão recebendo todo o amparo necessário à urgência do ocorrido. Oremos para que os nossos irmãos alcancem rapidamente o equilíbrio necessário a eles. Exatamente isso, a oração para que eles tenham despertar o máximo possível, suave e acolhedor no mundo espiritual. Marco Antônio Pereira também, um grande abraço. Obrigado aí pela sua participação. A Eliana Curte, o Flávio Bento, um abraço Flávio, Cláudio Avelino, a Serlei Santos, a Andréa Loureiro, o pessoal está mandando mais mensagem aqui, o pessoal que está ligando para a gente, o Pedro Luiz do Valquire, a Maria de Jacaré Paguá, o Danilo e Selma de Rocha Miranda. Estamos na escuta e parabenizando o programa que nos esclarece muito bem. Muito obrigado, Danilo, Selma. O Alberto da Praça Seca pergunta o seguinte, a proximidade com o Carnaval não seria determinante para muitos acontecimentos que estamos passando? É uma possibilidade, nós temos que pensar nas energias, sempre no fluxo de energias. E no momento em que nós, por um descuido nosso, desviamos a nossa atenção, nós abrimos as nossas janelas, vamos colocar assim, para essas energias, para esses influxos menos positivos de energia que podem propiciar questões. Mas aí, mais uma vez, a nossa prece. A nossa prece vem reequilibrar esse ambiente com a energia positiva. Sem dúvida nenhuma, nós sabemos que algumas manifestações das nossas sociedades, elas trazem uma possibilidade, uma aproximação dessas cargas negativas muito maior. O que nós podemos fazer? Sabemos que elas existem, então vamos tentar fazer a nossa parte, colocando as energias positivas. Vamos tentar trazer aqui, como eu prometi, a história de Joana de Cusa. Está no livro Boa Nova, Psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. A Joana foi presa, na época, junto com outros cristãos e levados às arenas. No caso, a arena, alguns foram apedrejados, outros seriam queimados em praça pública. Joana, pela condição romana, cidadã de Romana, seu marido era um cidadão romano, ela teria a possibilidade de negar Jesus e ser libertada. Ela e seu filho. Mas ela decide que não iria negar Jesus. estava disposta a morrer por Jesus. Os carrascos começam a atacar fogo no filho dela. E o filho dela grita, mãe, nega Jesus por mim, porque eu não sou cristão. E aquilo doeu profundamente no coração dela de mãe. Mas aí, ela lembra de Jesus, do diálogo que ela teve com Jesus, e ela diz ao filho, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E continua o relato de Humberto de Campos. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor. Achas de lenhas embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropéres a fogueira. E um dos algozes perguntou, olhando nos olhos da Joana, já com o corpo em chamas, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um deles. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, Joana sentiu que uma mão consoladora do Mestre, Jesus, lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Com certeza, todos esses que passaram por essas dores têm ali a mão de Jesus consolando e confortando a todos. Muito obrigado, Estrogildo, pela sua presença. Eu te agradeço. Agradeço essa oportunidade, oportunidade de compartilhar, de receber as mensagens, as felicitações dos nossos companheiros e lembrar que nós temos o Consolador. Nosso Mestre, Jesus, prometeu, nosso Pai nos enviou e está aqui, está à nossa disposição. Busquemos utilizá-lo para auxiliar na nossa evolução. A caminhada não é fácil, sem dúvida, é difícil. Temos que passar por momentos como este, momentos que são necessários à nossa evolução, como foi lembrada por uma das irmãs, mas sejamos fortes, mantenhamos a nossa fé em dar balada. Muita paz a todos, meus irmãos. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos. Rádio Rio de Janeiro